Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui falando com a galera do sétimo ano, né? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da rede municipal daqui de Feira de Santana e estamos começando mais um momento Saberes e Viveres. Vou fazer minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto e eu tô usando um óculos de armação azul. Aqui eu tô usando uma camisa meio rosa, meio vinho, não sei bem que cor é essa. Por cima dela tem um jaleco branco e aqui atrás de mim tem o painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos de Educação. O tema de hoje é bem interessante, ó. Cidades inteligentes. E aí, o que será que significa isso? Vocês têm alguma ideia? Uma cidade pode ser inteligente? Pois é, pode. E esse é um tema que a tendência é que a gente ouça falar cada vez mais dele, né? Porque é um tema, é um modelo de administração de uma cidade que é bem interessante e é bem importante a gente conhecer. Quem sabe no futuro, Feira também pode ser uma cidade inteligente. Será? Bora ver. Então, a internet surge lá no finalzinho do século XX. Na verdade, eu coloquei aí século XXI, mas desde 1969 a internet já existe, né? Existia como uma fonte de informação militar, era uma rede interna de comunicação militar, experimentos militares, mas no começo do século XXI é que ela se populariza. Ela passa a estar presente nas casas, nas residências, nos últimos anos, né? Nos celulares. Então, a internet, ela passou a fazer parte do nosso dia a dia. E a internet está em tudo, né? A gente usa para várias coisas. Para se divertir, para assistir aula, para pedir comida. A gente consegue saber o que está acontecendo no mundo todo em questão de segundos, né? Você pode saber de uma notícia antes mesmo de ver na TV, se de repente alguém lá do outro lado do mundo postou numa rede social, né? Então, assim, a internet está aí. Ela existe e ela vai continuar existindo. Quem sabe até quando, né? Mas vamos chegando agora na tecnologia mais presente no nosso dia a dia, que são os smartphones. Esses celulares que têm acesso à internet. Fone é a palavra inglesa para telefone. E smart significa esperto, inteligente, certo? Então, esse termo smartphone tem a ver com o que a gente vai falar, que é as cidades inteligentes. A gente pode usar também o termo em inglês, que é smart city, certo? Esse daí que vocês estão vendo é o ENIAC. É o primeiro computador eletrônico da história. Gente, o ENIAC, ele ocupava salas e mais salas de um prédio. Olha quanta fiação exposta. As pessoas tinham que... Elas andavam dentro do computador, né? Se ele ocupava salas inteiras. Então, o ENIAC foi o primeiro computador. Mas a gente tem que ter em mente que essa palavra computador significa computar, contar. Então, até mesmo a calculadora simples, ela é um computador. Mas existiam calculadoras antigamente, lógico, o ABAC é um exemplo. Dá para fazer contas com o ABAC. Mas com tecnologia elétrica, com dispositivos eletrônicos, isso começa com a calculadora, depois vem o ENIAC, depois vem os computadores de mesa, os desktops, que eles eram quadradões, brancos, cinzas, né? Hoje em dia, vocês praticamente não veem mais esse tipo de computador por aí. Depois desses computadores quadradões, que a tela era pesadíssima, enorme, eles foram sendo substituídos por computadores mais fininhos, como esses aqui, da imagem de cima, mais rápidos, mais modernos. Depois desses computadores de mesa, viraram os computadores notebook, que é aquele computador portátil, que a gente consegue levar para um lugar para o outro, é levezinho, é pequeno. Depois chegaram os smartphones, né? Os celulares, tablets também, que são dispositivos portáteis, pequenininhos, leves, e que fazem todo o serviço aí do computador. Mas o que significa ser smart? Significa ter acesso à internet, ter múltiplos aplicativos. A gente não usa telefone só para telefonar, né? Antigamente, o telefone só telefonava. Hoje em dia, ele tira foto, você joga, você tem rede social, você tem vários aplicativos ali, com várias funções diferentes. Tudo isso graças ao acesso à internet. Por isso, smartphone. Telefone esperto, inteligente, que tem acesso a várias informações. Certo? Então, o smartphone, hoje em dia, está presente em praticamente todo lugar, em toda casa. Tem pelo menos um smartphone. No Brasil, a gente tem mais smartphones do que gente. Por quê? Porque tem gente que tem três, quatro celulares. Tem gente que não tem smartphone ainda. Beleza. Mas, o smartphone, ele é onipresente, digamos assim, na sociedade moderna. E como a gente já viu, ele cumpre várias funções. Ele faz várias coisas diferentes, né? Além de telefonar, manda mensagem, manda e-mail, a gente assiste vídeos, a gente ouve música, tira foto, enfim. Compartilha através de Bluetooth, que é uma tecnologia que a maioria, acho que todo celular hoje em dia tem, né? Você pode mandar arquivos entre celulares sem nem estar conectado à internet. Então, é uma questão interessante também. E as cidades, hein? O que é uma cidade? Uma cidade é um lugar onde tem muita gente, a população é grande, né? É uma concentração de pessoas. E ela é modificada, ela modifica o ambiente natural para que essas pessoas possam se acomodar. Ali, para que elas construam suas casas, para que elas transitem no meio da cidade, né? Então, tem que ter pavimentação dos carros, para os pedestres andarem. Uma coisa que marca muito também a cidade é a industrialização. Então, toda cidade, ela tem um centro industrial, uma produção de algum material associado àquela população ali, tá? E também são grandes centros de compra e venda. A cidade, ela está associada ao comércio. Então, seja esse comércio de roupa, de, sei lá, celulares, tecnologia, de comida. Feira de Santana é uma cidade essencialmente comercial. A gente tem um comércio muito forte. Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar. E essa zona urbana, né? Onde as pessoas moram, transitam, onde tem indústria, onde tem comércio, ela geralmente está um pouquinho afastada da zona rural. A zona rural é onde se produz os alimentos, onde se criam animais, onde tem uma natureza um pouquinho mais preservada. Então, a cidade, elas são esses locais onde muita gente mora, vende, compra e onde é produzido também vários itens através da indústria. Certo? Resumindo, cidade é isso. A cidade, ela está geralmente ligada à dagradação ambiental. Infelizmente, para você construir uma indústria, para você construir um novo condomínio, para você pegar uma terra assim, lotear e vender os lotes daquela terra, opa, desculpa, para você vender os lotes daquela terra, construir uma indústria, um centro de habitação, você vai degradar a natureza. Existia uma mata ali e aí você derrubou aquela mata para poder construir. Aí alguém pode estar aí pensando, professor, não tem mata em Feira de Santana, não tem floresta em Feira. Não, tinha floresta alta, mas existia uma vegetação nativa. Feira de Santana está na região Agreste, que é uma transição entre o Cerrado e a Caatinga. Então, a gente tinha aquela vegetação baixa, árvores curtas, herbáceas, e tudo isso é derrubado, é desmatado, para poder construir alguma coisa. Especificamente, em Feira de Santana, a gente tinha muitas lagoas. Então, as lagoas foram diminuindo com o passar das décadas, porque a gente soterrou, secou essas lagoas para construir casa, indústria e vias, pavimentação. Então, essas lagoas foram sumindo. Isso causa uma degradação do meio ambiente, que é bom a gente ficar ligado. O mundo está passando por uma crise climática e a gente deveria frear o desmatamento, frear a degradação ambiental. Enquanto a cidade cresce, a degradação ambiental está associada a esse crescimento. Não tem muito para onde correr. A gente tem que buscar alternativas para dentro do meio urbano, dentro da cidade, você criar áreas verdes, você criar locais onde tem a vegetação, e quem sabe até fauna também associada. Então, é uma questão para a gente pensar, para a gente refletir. O ambiente urbano também é um ambiente que favorece muito o estresse. Eu fico um pouco incomodado quando vejo uma imagem como essa aqui. Essas grandes cidades, onde tem prédios a perder de vista. Pensa que cada pontinho de luz desse aqui é uma janela, gente. Uma janela onde vai ter ali três, quatro pessoas vivendo, uma casa, ou uma pessoa que seja. Mas é muita gente. Tem cidades enormes, onde você tem um fluxo de pessoas absurdo. Não sei vocês, mas eu fico um pouco incomodado com isso. O trânsito é muito estressante. Você pegar um carro, um ônibus, uma moto, e ficar ali horas naquele trânsito, no calor, na chuva, o buzinaço ali à sua volta, poluição que os próprios carros emitem. Então, essa rotina de uma cidade, de trabalho e pegar trânsito para voltar para casa, e pegar trânsito para ir no mercado, e pegar trânsito para voltar para casa de novo. Então, isso tudo é muito estressante. O ritmo da cidade é estressante e é associado. A pessoa que vive no campo, num ambiente mais rural, mais bucólico, ela tem uma vida mais calminha. Quem vive na cidade tem uma vida mais estressada. Então, aí é uma questão também associada à urbanização, às cidades, aos centros urbanos. E também, gente, nas cidades existe muita desigualdade. Então, por enquanto, eu estou só falando de alguns tópicos relacionados às cidades. A desigualdade social dentro de uma cidade existe. Não tem para onde a gente fugir. Você tem um bairro que tem pessoas ali sem acesso ao saneamento básico, tem uma população essencialmente na faixa da pobreza. Aqui tem um exemplo de uma favela do Rio de Janeiro. Tem comunidades inteiras onde o acesso a recursos vários, a recursos que dependem do capital, de dinheiro, é escasso. Então, essas pessoas estão ali numa situação de pobreza, numa situação de que está faltando estrutura para essas pessoas. E, às vezes, no bairro vizinho, você tem ali uma mansão gigantesca, um condomínio de luxo, que ocupa, às vezes, uma casa, de uma mansão, o espaço que na favela, numa comunidade mais carente, estaria 10, 15 casas ocupando aquele mesmo espaço. Não é verdade? Então, assim, a desigualdade existe. A gente deveria pensar em formas de diminuir essa desigualdade, de equiparar as condições, os recursos que essas pessoas diferentes recebem. Mas, por enquanto, a desigualdade ainda impera. Muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos. E aí, tem como a gente deixar uma cidade com todos esses problemas que eu citei um ambiente melhor de se viver? Essa é a proposta da Smart City, das Smart Cities, das cidades inteligentes. Smart City é o termo em inglês, cidades inteligentes em português. Então, assim, como a gente já viu, os dispositivos eletrônicos, a internet, estão em todo lugar. E eles geram dados e eles recolhem dados do ambiente também. Se você tem um GPS ativado no seu celular, o seu dispositivo eletrônico sabe onde você andou, por onde você foi numa cidade, quais caminhos você percorreu. Se você está usando um aplicativo de trânsito, melhor ainda. Está ali registrando quais são as vias que você usou para chegar em determinado lugar. Certo? Fora as mensagens, os pedidos de comida, pedido de táxi pelo celular, tudo isso vai gerando informações que, se a gente souber usar essas informações para construir vias mais eficientes, para investir em segurança pública num local específico da cidade, por exemplo, em iluminação, então a gente conseguiria ter uma cidade mais amistosa, uma cidade onde as pessoas têm mais facilidade de viver. Essa é a proposta da Smart City, é usar a tecnologia, as informações geradas pelos dispositivos eletrônicos para você ter um ambiente melhor de se viver. Certo? Então a cidade inteligente surge com essa proposta. Tudo está integrado, por exemplo, você tem informações sendo geradas aqui nessa imagem, nesse prédio, nesse outro prédio, nesse daqui. De repente, essas três pessoas que estão no prédio, elas estão reclamando na rede social sobre o mesmo problema. Então, se essas informações chegam num administrador público ou num programa que consiga pegar essas informações e gerar alguma resposta, vai ser muito mais rápido do que se cada um ligar ou então no dia seguinte reclamar sobre um problema. Sabe? Então, usar esses dados em tempo real é uma das questões da cidade inteligente. Passando aqui. Vamos agora assistir um vídeo que explica o que é uma cidade inteligente. Tem uma animaçãozinha legal, então, espero que assistindo ao vídeo fique um pouco mais claro sobre o que é a cidade inteligente. Certo? Olá, tudo bem? Eu sou o Valdemar Neto e este aqui é o canal Eu Te Ensino, um canal dedicado a trazer conteúdo sobre tecnologia de uma forma divertida e acessível para todos. E quem nunca se imaginou andando por aí em carros voadores como no desenho de os Jetsons? A cidade do futuro ainda não tem carros voadores, mas há várias outras soluções interessantes aparecendo por aí. Hoje, vamos falar das cidades inteligentes ou Smart Cities. Mas antes de iniciar o vídeo, já dê o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre os temas que te interessam. Vamos lá? As cidades inteligentes ou Smart Cities são também chamadas de cidades digitais ou cidades informatizadas. O termo surgiu a partir das discussões para o Protocolo de Quioto em 1997, em que foram discutidas soluções sobre como tornar as cidades mais sustentáveis. Uma das soluções propostas foi torná-las mais inteligentes, isto é, utilizar tecnologia de forma massiva para trazer mais inteligência às soluções urbanas propostas. Mas veja, hein? Apesar do uso do termo, cidade inteligente não tem nada a ver com o uso de inteligência artificial. É claro que é sim possível utilizar inteligência artificial para prover soluções para as cidades. Entretanto, o termo inteligente, que é traduzido do inglês Smart e não do termo Intelligent, tem a ver com o uso de software, isto é, de programas instalados em dispositivos físicos que sejam capazes de aumentar a precisão das soluções urbanas ou melhorar o resultado entregue à sociedade. Várias das soluções urbanas são associadas à internet das coisas ou IoT, isto é, a ideia de dispositivos físicos, que são as coisas, que recebem software e se conectam a uma rede, geralmente a internet, para entregar soluções como resultado da interação entre esses vários dispositivos. Segundo a proposta do IoT, praticamente tudo, ou seja, qualquer coisa, pode ter software e na verdade já tem. Você já parou para pensar que hoje nós usamos o celular mais para acessar a internet, redes sociais e enviar mensagens assíncronas como no WhatsApp do que para realizar ligações que eram o propósito inicial de qualquer telefone e que um simples relógio cuja funcionalidade inicial era simplesmente marcar as horas atualmente te permite via os smartwatches realizar ligações a la Power Rangers na década de 90, leitura de mensagens, utilizar o cronômetro e monitorar seus batimentos cardíacos. Pois é, o que fez o relógio tornar-se smart foi a inserção de componentes de hardware e software que permitem que ele se conecte à internet e realize várias outras funções. Quando falamos de cidades inteligentes, o princípio é exatamente o mesmo, utilizar dispositivos com sensores e outros componentes de hardware e software de modo a otimizar e até mesmo diversificar as operações realizadas pelos dispositivos do ambiente urbano. Pela ideia de cidades inteligentes, tudo deve ter software. Carros, faixas de pedestres, prédios, casas, parques, semáforos e tudo o mais que for físico e puder receber software para automatizar as suas funções. Com isso, pode-se, por exemplo, evitar acidentes, pois uma vez que um sensor detecta que alguém pisou na faixa de pedestres, o semáforo pode ficar vermelho e os carros podem parar automaticamente, sem depender do acionamento do sinal vermelho por parte do pedestre e nem dependendo da atenção dos motoristas. Na mesma lógica, os carros podem comunicar-se entre si para evitar que colidam-se uns nos outros ou que colidam com pedestres na via. A ideia de uma cidade inteligente é ter tudo inteligente, hospitais inteligentes, prédios inteligentes e casas inteligentes. Há uma vertente que diz inclusive que até mesmo cidadãos de uma cidade inteligente acabam tornando-se ou são pressionados a tornarem-se mais inteligentes também para conseguir interagir com toda essa tecnologia. Em uma cidade inteligente, tudo deve ser mais otimizado. Nos prédios e casas, a temperatura de um quarto e a luminosidade podem ser ajustadas automaticamente a partir da comunicação entre dispositivos com sensores e o ar-condicionado, por exemplo. Uma música ambiente selecionada pode começar a tocar quando você chegar em casa e até mesmo os níveis de gás carbônico de um cômodo podem ser monitorados e regulados para evitar problemas de saúde derivados disso. Nos ambientes domésticos no futuro, será possível realizar ligações de vídeo através de monitores de TV. Atualmente, já existem soluções para fazer torradas com a previsão do tempo para aquele dia e de chuveiros inteligentes que tocam música, regulam a temperatura a seu gosto e até mesmo a luminosidade do banheiro. Dispositivos em casos inteligentes podem ser utilizados para monitorar idosos e detectar quedas que lhes podem ser mortais. Com isso, os detectores podem se comunicar via internet com outros dispositivos e sistemas e até mesmo chamar a emergência para lidar com acidentes que poderiam ser fatais. Até mesmo soluções para a pandemia têm sido propostas para o contexto urbano inteligente. Em 2020, um dispositivo foi proposto para detectar o Covid-19 no ar. Esse tipo de solução pode ser conectado à internet e avisar a todos nas proximidades para se afastarem daquele local, por exemplo. O estudo publicado sobre o dispositivo estará disponível aqui na descrição do vídeo. Várias outras soluções inteligentes baseadas em IoT têm sido propostas também no contexto da pandemia, tais como o teste rápido de Covid da empresa curitibana HiLab. O link com a notícia também está na descrição do vídeo. O dispositivo da HiLab coleta algumas gotas de sangue pela ponta do dedo, digitaliza o resultado e transmite instantaneamente via internet para a equipe de um laboratório. Isso permite que os biomédicos realizem a análise do resultado, emitam e assinem o laudo em menos de 15 minutos e te enviem o laudo por e-mail ou SMS. No Brasil e no mundo, várias cidades têm desenvolvido soluções para se tornarem mais inteligentes e sustentáveis, usando soluções como placas solares para economias de energia e instalações com software e sensores para diversificar as funções e melhoria da qualidade de vida nos ambientes urbanos. No Brasil, temos a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. O link da rede está disponível na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Lá, você pode conhecer quais são as cidades do seu estado que são consideradas cidades inteligentes ou que estão se preparando para tornarem-se inteligentes. Algumas aplicações comerciais associadas às cidades inteligentes já começaram a surgir também, tais como o Waze, que te permite encontrar rotas mais otimizadas dentro da cidade, e a Alexa, que faz com que sua casa fique mais inteligente, as chamadas Smart Homes, e que te permite conversar com ela e solicitar, por exemplo, que as luzes sejam ligadas ou desligadas, contanto que esteja tudo configurado para isso. Podemos ainda não ter carros voadores, mas os veículos autônomos já estão aparecendo por aí. Além disso, pensar em entregas de aplicativos como iFood e Uber Eats via drones já não é algo mais tão absurdo assim, não é mesmo? O interessante é notar que, para além das demandas existentes em uma cidade, as soluções de cidades inteligentes são muito associadas à criatividade das pessoas para proporem soluções inovadoras. Coleta de lixo, sinalização, detecção de enchentes são exemplos de áreas em que software e sensores podem ser implantados para melhorar a qualidade de vida na cidade. E você, quais soluções acredita que poderiam ser propostas para deixar a sua cidade mais inteligente utilizando tecnologia? Conte para nós aqui nos comentários e vamos transformar as cidades utilizando tecnologia. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a entender um pouco melhor o que são as cidades inteligentes e para que você já possa começar a projetar as soluções urbanas do futuro, hein? Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações todas as quintas-feiras. Envie também comentários dizendo o que achou sobre esse vídeo e sugestões de tópicos a serem abordados nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Então, né? Muito legal, muito interessante. cidades que tenham conexão com a internet em diversos espaços, em diversos momentos e que usem essa conexão para gerar respostas, para gerar alternativas para problemas urbanos. Então, assim, eu adorei conhecer sobre esse tema. Confesso que, quando eu separei cidades inteligentes, eu pensava em outra coisa que eu ia falar com vocês e aí, estudando, eu descobri o que é que significa realmente uma cidade ser inteligente e acho que a gente deveria realmente investir em cidades inteligentes porque isso resolveria diversos problemas do dia a dia. Eu mesmo uso o aplicativo de trânsito mesmo sabendo para onde eu estou indo porque ele não dá só a rota, ele dá a rota mais curta. Às vezes, você descobre que está tendo engarrafamento numa avenida antes de você passar pela avenida. Então, você já economiza a gasolina, já economiza seu tempo indo por uma rota alternativa. Então, eu adorei conhecer sobre cidades inteligentes e vocês. Algumas iniciativas, olha só, gente. A cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, ela pretende ser a primeira cidade histórica inteiramente inteligente do Brasil. Então, é uma cidade que as pessoas visitam para conhecer o passado. Eu achei bem interessante isso. As pessoas vão a essa cidade, assim como vão ao Pelourinho aqui em Salvador, aqui do lado, para conhecer a história, para ver museus, para ver igrejas históricas, bairros históricos daquela cidade, para ver o passado. Mas, eles têm a proposta de tornar Ouro Preto em Minas Gerais totalmente conectada à internet. E assim, você ter dispositivos que funcionem integrados, você ter rotas disponíveis ali para quem chega na cidade e já ver quais são os pontos turísticos que estão mais próximos de você. Então, assim, achei bem interessante a proposta. Meio paradoxal, uma cidade histórica que pretende se tornar inteligente. E aí, vocês viram qual é o conceito de cidade inteligente. Tem também uma cidade que está sendo construída a partir do zero. é a Laguna Smart City no Ceará. Eles tinham um terreno lá disponível, devem ter comprado quem começou a proposta da cidade. E aí, foi loteando e criando os bairros, as casas, as vias, do zero, do nada. E é uma cidade que tem a proposta de ser inteiramente inteligente. Tem terrenos à venda, claro que eu fui pesquisar e são terrenos caros, mas é uma proposta que a gente deveria se espelhar para tornar as cidades que já existem, por exemplo, Feira de Santana, baseadas nesse modelo de cidade. Olha os painéis solares aqui. Praticamente todas as casas, todos os empreendimentos aqui dentro tem painel solar, energia totalmente solar, Wi-Fi aberto. Então, a pessoa está andando aqui no meio da rua, ela tem acesso à internet o tempo todo. Então, isso vai ajudando aos aplicativos funcionarem integrados. E, segundo o levantamento do jornal Gazeta do Povo, os links todos desse vídeo que a gente assistiu, dessa imagem, estão todos aqui no final do slide, tá? Ele listou ali as sete cidades consideradas mais inteligentes do mundo. Olha só, o Brasil aparece aí, hein? A cidade, eu não sei se eu vou saber falar esse nome aí, hein? A cidade lá no Vietnã, chamada Bin Duong Smart City. Então, a cidade inteligente Bin Duong. A cidade de Curitiba, no Brasil, ela já tem vários sistemas integrados, não é totalmente inteligente, mas está caminhando para isso. A cidade Langley Township, no Canadá, Missy, gente, eu não sei falar isso, não. Missy, Salga, também no Canadá, Moscou, na Rússia, Townsville, na Austrália, e Winnipeg, no Canadá. Todas essas cidades, elas são inteligentes ou estão no processo de se tornarem inteligentes. Então, tudo integrado, problemas sendo reportados em tempo real, né? Vocês viram aí como é legal uma cidade ser smart. E aqui estão as nossas referências, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse tema assim como eu gostei, fiquei bem interessado, impressionado com as cidades inteligentes e espero muito que a gente possa viver numa cidade inteligente, né? Cada dia mais cidades inteligentes resolvendo problemas urbanos em tempo real com o uso dos dispositivos e da internet. Valeu, galera! Até semana que vem com mais um Saberes e Viveres. Tchau, tchau! 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 Tchau!